Muito bem! E o TBT Gastronômico de hoje... Deixa eu tirar a massa. O TBT Gastronômico de hoje... Quinta-feira a gente faz o TBT Gastronômico. Em vez da gente dar uma receita, a gente vai conhecer os hábitos, as comidas maravilhosas do Brasil. E hoje, a melhor de todas! De Minas Gerais! Vamos ver junto lá. No Ai Que Fome de hoje, nós vamos de TBT Gastronômico. Pra você, que já viajou por alguns lugares do nosso lindo Brasil e está com muita vontade de apreciar a comida típica de cada estado. Ou ainda, pra você, que não conhece a culinária e quer aprender e reproduzir cada receita típica aí na sua casa. Para isso, iniciamos uma viagem por cada estado brasileiro conhecendo as suas delícias da cozinha. E a nossa viagem de hoje é para Minas Gerais. Localizada na região sudeste do país, Minas Gerais está entre os estados mais ricos do Brasil, com cidades importantes para todo o território nacional, como a capital de Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia e Ouro Preto. Além disso, no estado, podemos encontrar três biomas brasileiros. A Caatinga, Cerrado e uma parte da Mata Atlântica. A cultura mineira sempre soube aproveitar bem as suas raízes históricas. Por isso, a sua arte e gastronomia são muito amadas pelo seu povo. E falando em gastronomia, que tal um pão de queijo mineiro por aí? Uma receita bem típica da região, o pão de queijo. Faz muito sucesso com turistas que visitam o local. Então, pegue o caderninho de receita aí e já anota os ingredientes do famoso pão de queijo de Minas. Para fazê-lo é muito simples. Coloque uma xícara de polvilho doce e uma xícara de polvilho azedo em um bol. Misture. Em uma panela, coloque uma xícara de leite e uma xícara e meia de óleo. Uma colher e meia de sal. Mexa e deixe ferver. Retire do fogo e despeje na mistura dos polvilhos, aos poucos. Misture bem. Coloque dois ovos e massageie bem a massa. Pegue o queijo ralado de sua preferência e coloque na massa. Misture bem. Leve a massa para gelar por 30 minutos. Depois de gelado, passe os óleos nas mãos e faça bolinhas com a massa. Depois de enrolados, leve para assar. Está pronto! Um prato delicioso, não é mesmo? Se quiserem ver algum prato típico aqui no Ai Que Fome, deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Arroba a Rede Vida. Até a próxima!